As vazias com água, Senhor Deus, essa água foi tirada aqui no Rio de Janeiro. As pessoas que receberam essa água, Senhor Deus, seja tocada, seja curada, reterna, transformada e cheia da presença do Espírito Santo. Eu declaro a Tua glória, Pai, com a saga agora, em nome de Jesus.